Fala rapaziada, vamos tá iniciando agora aqui as diagonais de encaixe Eu vou tá explicando o passo a passo de como fazer essas diagonais Iniciando aqui ó, na parte da recessão alta, aqui na entrada da calvície do homem Vocês vão fazer uma linha diagonal, essa linha, ela vai... O final dela vai ser no ápice da cabeça, na parte lá do que fica a região mais alta da cabeça 3, 2, 1 E essas diagonais de encaixe, essas linhas em 45 graus, eu vou fazer nos dois lados Por quê? Porque esse cliente, ele usa o cabelo penteado para trás Então se todo cliente de vocês usar o cabelo penteado para trás Você pode usar essa linha diagonal, que se inicia na recessão alta, ali naquela parte da calvície E termina na parte da ápice da cabeça, onde é a região do topo da cabeça, a parte mais alta Fazendo isso rapaziada, a gente vai pentear o cabelo para baixo E vai fazer o encaixe do topo com a lateral Que é assim que faz o encaixe, ó Vocês observam que eu não estou cortando a aresta dele O que eu estou cortando aqui é só a parte do topo Então o que vai acontecer? Ah, nessa região aqui, o que vai ser meu guia Vai ser a aresta dele já cortada Então todo o cabelo que passar da aresta, eu vou cortar Porque a minha intenção é fazer o encaixe Então a minha intenção é cortar só os cabelos que passam da aresta Porque essa região aqui é a parte do encaixe Onde eu vou fazer o encaixe do topo com a lateral E vou fazer nas duas laterais Porque esse cliente, ele penteia, ele usa o cabelo dele penteado para trás Beleza? Se o cliente pentear para o lado direito ou para o lado esquerdo Você fazendo esse mesmo encaixe vai ficar legal Somente que, só, só não vai ficar 100% Por quê? Porque ele só vai ficar 100% quando o cabelo for penteado para trás Aí esse ângulo diagonal, de linhas diagonais em 45 graus Vai dar certo, se for penteado para trás Ou então ele usar arrupiado Ou do jeito que ele acordar fica O estilo bagunçado Por quê? Porque de automático ele já vai fazer o encaixe Beleza? Mas vamos ter mais vídeos onde eu vou explicar o passo a passo De mais outros cortes Depois que você usar a tesoura Pode ser usar uma tesoura fio navalha ou fio laser Depois que fizer esse encaixe Esse encaixe você vai Você pode estar usando a tesoura dentada Por quê? Porque a tesoura dentada vai dar mais leveza O que eu não aconselho é fazer direto com a dentada Porque senão você vai estar escondendo, entendeu? Não vai ficar legal Experiência própria Então pessoal, você só vai cortar o que passar da aresta Entendeu? Os cabelos que estiverem passando da aresta Vocês vão cortar Porque a intenção é fazer o encaixe Galera, não se esqueça de compartilhar aí Ajudar o canal a crescer, a bater a meta Deixa o likezinho aí Bora ajudar o canal E é isso aí Olha aí Passo a passo Passo a passo Estou revelando o segredo Vem mais vídeo Vídeo top Observa aí É desse jeito que eu corto Sempre cortei assim Entendeu pessoal? E tenho bastante cliente Já formei pessoas do absoluto zero A profissional com minhas técnicas Então estou passando conhecimento O que eu explico para vocês É o que eu uso no dia a dia Beleza? O próximo vídeo É o último vídeo Desse episódio aqui Que foi É o mid fade Com selagem Expliquei o passo a passo Beleza? O próximo é finalização O segredo da finalização Transcrição e Legendas Pedro Negri Obrigado.